Inovação, gestão e estratégia de negócios. Na Alva FM, Manual do Empreendedor, com Cristiana Arcangeli. Hoje eu quero falar sobre uma incrível parceria entre uma grande empresa, o Pão de Açúcar, e uma startup que tem foco nas pessoas com algum tipo de deficiência física ou motora. Fala da startup inclui, fundada em 2019, por Rodrigo Pires, que tem uma espécie de autismo, e por Sony Polito, que é deficiente visual. Eles criaram um aplicativo que começa por agendar atendimentos. No caso do Pão de Açúcar, os testes começaram em uma loja em São Paulo, lá na Avenida Washington Luiz, e uma aqui em São Caetano. A parceria começou por iniciativa de um gerente de uma loja que queria tornar o seu espaço mais inclusivo. E foi aceito pelo Departamento de Inovação do Grupo GPA, que controla o Pão de Açúcar. O jornal A Folha de São Paulo testou o serviço a partir da visita do repórter Filipe Oliveira, que é deficiente visual. Gente, ele aprovou porque sempre teve dificuldade em supermercados, que são amplos e tem muitas ofertas de produtos. A lista de compras foi lida com a voz robótica do sistema que identifica as informações na tela do celular. E o atendimento foi ótimo. Inclusive, porque o Filipe não se apresentou como jornalista. No Rio de Janeiro, a Startup Inclui também começou uma parceria com a rede de supermercados Prisunic. Olha, acho tão incrível tudo isso, que eu dou a maior força para ampliar esse tipo de serviço para outras áreas. Eu mesma, nas minhas embalagens, tenho um QR Code que você aponta o celular e a embalagem fala. Isso serve não só para cegos, como também para surdos, porque muitos não conseguem ler. Legal, né? Eu acho que é isso aí. Cada ano que passa, a gente tem que ser mais inclusivo. E até a próxima. Manual do Empreendedor 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 Obrigado.